Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E o ponto não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora Vem pra ver se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá